Eu tenho uma relação próxima com a natureza, por ser de um espaço muito próximo à praia. O que eu entendi foi combater essa narrativa de que o que salva a crise climática é você parar de comer carne, é você fechar a torneira, é você andar de bicicleta como ações pontuais, únicas e, sabe, por si só elas dão conta. O que vem do movimento da juventude, o que vem do engaja também, é entender isso como possibilidades de ação concreta e que se fortalecem quando a gente tem a ação a nível político, de incidência política, que parte também da gente. Enfrentar a crise climática não é um projeto para o futuro. O que a gente precisa é pessoas comprometidas com a ação climática hoje. Então, crise climática precisa de ação climática para que ela seja enfrentada. Meu convite vai muito no sentido de olhem para o lado, vejam quem são as pessoas que estão nos espaços. A época, o momento em que era permitido, qualquer tipo de inação, qualquer tipo de inércia, já passou. Música 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 Música